Saiba como cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Namastê. Chegamos à estação das pantufas. Se tiver patinha, é melhor. Ou seja, chegamos ao outono. Como é que você sabe que a gente chegou no outono? Além de ser a hora de botar as pantufas, é a hora onde você já tirou o casaco do armário. Como diria uma moça quando eu fui esse final de semana caminhar lá na Urca, ela falou assim, nossa, que gostoso, já não lembro a última vez que eu usei um casaco. Aí ela estava toda feliz de estar de casaco, porque podia ter tirado o casaco do armário. Então, qual é a principal característica do outono? O frio prepondera, mas não é absoluto. Ou seja, você tem mais dias de frio, você tem mais momentos de frio, mas, se você, de tarde, abrir a janela, você ainda olha lá fora, tem um solzinho. Ou, assim, meio-dia bate aquele solzinho, assim, 10 da manhã, você já chega e fica feliz porque saiu solzinho para dar uma esquentada. Ok? Então, basicamente, quais são as características mais importantes do outono? São três. Um, ela é uma estação onde o frio prepondera, é uma estação fresca. Dois, ela é uma estação seca. Toda água que cai, ela vai para as plantas. As plantas estão muito secas, ainda, e, eventualmente, se cai água, a vegetação puxa. Não fica água disponível. O lábio fica seco, fica tudo meio seco. E três, ela é, e essa é a principal característica do outono, ela é instável. Porque a próxima estação, que é o primeiro inverno, ele é frio. Ele é mais frio do que o outono. Ele é seco, mas, assim, nada muito diferente. Mas, ele é estável. O outono, a principal característica, e a que mais estressa o sistema imunológico de todo mundo, uma hora faz sol, outra hora chove. Uma hora faz sol, outra hora chove. E ainda não é, não é mais aquele clima de monções que estava antes, que era um chuvalhão, e depois abria, ficava um calor, aí depois esfriava, aí depois chovia, aí depois fazia calor. A estação das monções é mais ou menos quando você está saindo da sauna. Seu corpo ainda está quente, mas ainda já está liberando calor, ok? A estação do outono é no momento que você já saiu desse momento que você está ali na antessala da sauna, e você está correndo para se vestir, porque já está com frio, ok? Então, essa é uma característica super importante em termos do que o Ayurveda chama de vata. O outono é a estação trágica de agravamento de vata, que significa mais dores pelo corpo, musculares e nas articulações, cabeça mais avoada, insegurança, falta de foco, intestino preso, esse daí se torna campeão, cabelo caindo, unhas quebradiças, ressecamento na pele, tremores, esquecimento, de alguma forma, frio nos ossos eu ainda não diria, porque isso é mais para o inverno, mas também tem a sensação de frio dentro do corpo, como se tivesse um frio incomodando lá dentro, ok? Então, todas essas características são importantes para a gente aprender a lidar. Quanto mais instável está o tempo, mais o nosso sistema imunológico tem que trabalhar, ok? Basicamente, o nosso corpo gosta de estar em climas estáveis. Quanto mais instável é o clima, mais agrava vata. Quanto mais desértico o clima, quando de dia faz muito calor e de noite faz muito frio, mais o nosso corpo tem que mudar o processo fisiológico de homeostase para manter-se vivo, certo? Quando está tudo muito mais ou menos na mesma condição, ele consegue criar um ponto de equilíbrio para quem é um determinado quadro. Mas não consegue criar um quadro de equilíbrio para um quadro muito volátil, certo? Então, essa é a temporada das infecções, várias e várias infecções. Alguns graus ainda de alívio de pita, tipo uma gastrite perdida ou alguma inflamação perdida, principalmente relacionada abaixo do sistema imunológico, herpes, coisas que estão relacionadas a calor e sistema imunológico frágil. E, principalmente, alguma coisa do teu sistema que ainda estava com um grau de inchaço, que é a estação anterior, que é a das monções, ela incha o corpo, ela deixa todo mundo cheio de cólica. Há um, dois meses atrás, estava todo mundo cheio de cólica. Mais ou menos o quê? Entre março, março é o mês das cólicas, mais ou menos. Março e abril. Chega mais, final de abril e maio, começa a ser o mês da prisão de ventre, dor nas costas, dor na lombar e cabeça voada. As pessoas ficam esquecendo tudo, assim, é uma beleza. Todo mundo sai da sessão, esquece tudo. Então, nessa época, vamos agora à parte terapêutica do outono. Entendemos o que significa o outono dentro do Ayurveda. Frio, seco, ventoso, venta muito no outono, essa é uma característica super importante do outono, que leva a ser atributo de instável. Você tem quatro estações no mesmo dia. Amanheceu no inverno, choveu no não sei que horas, fez primavera não sei quando, de repente, vê um veranico ali e depois, sabe, o clima mais louco do ano é o outono, que é a instabilidade que agrava a vata, ok? Então, pra gente cuidar de vata, principalmente, mantenha os seus pés quentinhos. E, de preferência, se você já estiver num nível mais, assim, agradável de Ayurvedic, esfrega óleo na sola do pé, ali no tornozeiro, ele mais aquecidinho antes de dormir. Dorme de meia, dorme bem aquecido. Se for garganta, se for orelha, se for cabeça, aqui é o lugar que, eventualmente, as suas extremidades ficam mais frias, o nariz é mais difícil, mas durma bem aquecido. Essa é uma das orientações mais fundamentais pra tudo, porque mal dormir agrava muito vata, dormir com frio também. Na chodana, antes de dormir... Cinco, dez minutos. Essa época é fundamental. Se não fizer isso, essa época do ano, o negócio descâmbula. O resto todo do ano, a gente pode minimamente navegar com os trancos e barrancos. Mas, nessa época, a gente tem que ter um controle muito grande vata. E dormir sempre com o interior quentinho e umedecido. Então, chás que sejam emolientes e que sejam, assim, bastante tranquilizantes, por exemplo, alcaçuz, que é uma coisa que ajuda a reter líquido. Pode ser um camomila, erva doce, cardamomo. E aí, se tiver com erva doce, pode botar um pouco de canela, que ajuda a melhorar a circulação nas extremidades, que é uma das coisas que é muito presente nessa época do ano. E se a pessoa for de uma constituição menos cafa, ou seja, com menos muco, rinite, sinusite, alergia ou qualquer coisa assim, pode ferver um leitinho antes de dormir, com umas especiarias tipo gengibre, coisas que a gente põe no chai, pra ir dormir aquilo dali super gostosinho. Se for uma pessoa que tem mais propensão a ganhar massa e ficar com algum nariz entupido, pode tomar um chá como se fosse com ervas do tipo do chai, que tem lá em outro vídeo, mas também pode tomar, de repente, uma sopinha mais leve, de alguma coisa mais verde, pra fazer uma limpeza daquilo dali. Tá? Sempre bastante picante, gengibre na veia dos cafas agora, essa época do ano, pra gente chegar em julho e tá com o nosso sistema vivo. Ok? Os pitas, que tão gostando do calor, tipo, soltando o calor e tal, usam um chazinho de erva doce, de repente cozinha isso num pouco de leite, pouco de leite morno nessa época do ano antes de dormir, pro Ayurveda, é muito bom. Se não for leite, por uma questão de veganismo, ou qualquer outra coisa, porque se acha intolerante à lactose, ou coisa assim, pode tomar uma sopinha que seja bem leve. Tá? Nessa época do ano, o apetite ainda não fica muito errático também, porque quando tem esse agravamento de vata, o vata deixa o nosso metabolismo estável. Vai chegar na geladeira, tava com fome, mas aí abriu a geladeira, viu que não tava com fome. É a época que a gente, assim, mais fica perdido, não sabe o que comer. É uma coisa esquisita. Sente que quer comer, mas não sabe. Então, eu falo assim, passa pela prova dos nove da água morna, toma um chá qualquer, e vê se aquela fome ali aguenta. Normalmente não vai aguentar, aquilo dali era só necessidade de umidificar internamente, ok? Pra galera que tem mais dores, chá de erva baleeira, com arnica, com malva, com um pouquinho de gengibre, um pouquinho de canela ali, pra tirar as dores articulares, é super bom. Pra galera mais do intestino preso, ferver, como é o nome daquilo? Uva passa. E, de repente, eventualmente, um dia ou outro, botar uma colher de óleo de rícino ali, que é assim, pra ficar bem gostoso, toma aquilo de noite, aquilo vai fazer uma faxina, de manhã você acorda e nem acredita, vai estar dando tapa pra saber onde é que é o banheiro, ok? Isso daí é uma forma de laxante suave, que a gente consegue fazer aqui no Brasil. O único problema é que os óleos de rícino, hoje em dia, não são tão naturais assim, são meio misturados, isso não é legal. Mas, assim, é uma forma minimamente tranquila de ter um laxante suave. E a ameixa não serve? A ameixa é muito bom. E também, uma coisa que você, eventualmente, pode substituir aí dentro é o gui, em vez de ser o óleo de rícino. Tá? Aí você... Mas o importante é, você ferver a uva passa, reduzir a uma quantidade de água de dois pra um e reduzir bem devagar, com fogo bem baixo e depois acrescentar ali um pouco de oleosidade é importante. Pode até botar, assim, um açúcar mascavo pra ficar mais... Menos os cafinhos. Os cafinhos não têm prisão de ventre, assim. Os cafinhos, eventualmente, vão sentir alguma dificuldade maior de ir no banheiro, tem que tomar um psílio, ou algumas, que a gente chama, laxativos de volume, que fazem com que o bolo fecal fique mais... Mais cheio e o intestino pressione melhor o deslocamento do bolo fecal. A veia. A veia, eu acho que seria, assim, um... Um laxativo de volume suave. Tudo que tem fibra tem essa função. É que o psílio realmente puxa muita água e fica bem cheião lá dentro, né? Fazendo pressão na parede do intestino. E... Basicamente, saladas cruas. Esquece essa época do ano. Tchau. Tipo, qualquer coisa que seja fria. Comer, tomar coisa fria antes da comida no restaurante é a pior coisa que você pode fazer na vida pra, nessa época do ano, agravar muito o teu vato e ter várias questões absurdas de saúde por bobeira. Então, assim, vai comer no almoço, esquece a ideia de comer qualquer coisa fria antes da refeição. Por favor. Toma um chá. Se for ter que tomar alguma coisa e não um chá frio, tá? Chá frio não tá valendo nessa época do ano. Isso é uma das principais coisas que as pessoas vatas, todo mundo, na verdade, mas principalmente os vatas, devem, em hipótese alguma, deixar. Tomar algo frio antes da refeição. Isso destrói o metabolismo, zera a velocidade enzimática dali. É uma coisa terrível, ok? Nosso estômago, ele ainda precisa estar morninho, fofinho, acolhedinho. Nessa época, tudo fora da gente tá, tipo, pegando o vento frio e tirando umidade da nossa pele. Então, pra terminar, pra galera assim, mais ayurvédica, passar óleo de gerginim, se não for uma pessoa que sente muito calor, ou de amêndoa doce, se for uma pessoa já de mais constituição pita, esquentar o óleo em banho-maria, já é uma logística. Esquenta o óleo em banho-maria, põe ele pra aquecer, entra no box, esfrega ele do coração pras pontas, até ele dar uma aquecida, se for gerginim, vai ficar bem quente, entra no banho, banho quente da clavícula pra baixo. Aquilo aumenta a perfusão de óleo, aí você sente um relaxamento, aquilo dali deixa tua pele muito mais jovem, sem estar com marca de unha quando você faz assim, e depois que você sente que o corpo deu uma absorvida no óleo, dá um relaxamento, dá uma sensação de bem-estar, diminui a temperatura e lava a cabeça. Se passou óleo no corpo todo, já está ensaboado, pode deixar pra usar sabão só pra parte íntima e parte que realmente precisa de uma ação antibacteriana mais intensa. Mas atenção, Vatas, e geral, no caso do Ayurveda. Nosso melhor sabão é óleo, ok? Óleo de boa qualidade, prensado a frio, sem ser essas coisas horrorosas de cremes que só fazem mal na nossa pele. Por último, tem esse treco daqui, que é o Nutayla, que é uma coisa que a gente pinga duas gotinhas de manhã no banho depois de aquecer assim e isso deixa o nosso sistema interno, nosso cérebro bem alimentado. Foi? Bem-vindo ao outono. A nossa próxima estação é o inverno seco. Vamos nessa. Namastê.tiago.com Tudo o que você precisa para bem viver. E aí E aí